Olá pessoal, eu sou a Ju e esse vídeo é meu resumo do mês de março. Eu vou falar resumidamente dos livros que eu li e dos filmes que eu assisti. No mês de março eu li 5 livros, bati meu recorde do ano e li e assisti 4 filmes. Vou começar pelo livro que eu não li, eu só peguei esse daqui porque é a mesma autora. Eu li o livro O Perfume da Folha de Chá, mas eu precisei pra minha mãe, então ele não está aqui comigo. Mas o livro é O Perfume da Folha de Chá, tem resenha aqui no canal. É um drama com um toque de romance, é uma história muito linda que mexeu muito comigo. A trama se passa no ceilão, ele vai contar a história da Gwen. A Gwen se casou em Londres e foi para o ceilão onde seu marido tem uma fazenda de chá, de plantação de chá. Então ela acabou indo sozinha nessa viagem longa de navio, porque o marido já estava lá, que ele foi na frente por conta dos negócios. Chegando lá ela vai tentar se adaptar àquela nova vida, é tudo muito diferente de Londres. É uma fazenda com os empregados, os catadores de chá. E algo muito terrível vai acontecer na vida dela, um segredo que ela vai ter que guardar, assim, muito bem guardado. Mas isso vai mudar a sua vida para sempre, vai deixar ela transtornada, arrasada. E é uma história, assim, muito linda. O segredo dessa mulher, o dilema que ela tem, o drama que ela carrega dentro dela é tão forte, é tão intenso, que você não acredita. Meu, é muito dolorida a decisão que ela tem que tomar. Resumindo, eu gostei bastante desse livro, gostei muito mesmo. E vou deixar o link da resenha aqui embaixo para vocês conferirem na íntegra o que eu achei dela. Eu li também um thriller psicológico doméstico, que é o Você Nasceu Pra Isso, da Michelle Sachs, publicado pela editora Intrínseca. Esse livro vai contar a história da Marie e do Sam. Eles se mudaram para a Suécia, assim que o Sam herdou uma propriedade, herdou uma grande casa lá. E só eles saíram de Nova York e foram para a Suécia sem conhecer absolutamente nada do país. E esse lugar em que eles vivem é uma casa isolada, quase na zona rural. Um lugar muito lindo, maravilhoso. Então a Marie cultiva suas hortinhas, seus legumes, suas frutas. É tudo muito natural, muito... Eles são muito felizes. Pensa num casal feliz e perfeito, Zé, a Marie, o Sam e mais o bebezinho que eles têm. Só que a coisa é bem diferente do que eles tentam mostrar. E conforme você vai lendo, você vai entendendo o que está se passando com aquele casal. O que acontece naquela família. E você vai ficando cada vez mais chocado, cada vez mais enojado. Você vai pegando uma raiva, eu peguei uma raiva tão grande, um ódio desses personagens, que você não tem noção. Não sei qual deles é pior, não sei qual é o mais sujo desses personagens. Mas é um livro, assim, muito bem escrito. A narrativa é bem fluida. Mas é um livro, assim, muito bem escrito. Eu gostei bastante. E mais detalhes vocês conferem na resenha também, que eu vou deixar todos aqui embaixo os links. A nossa leitura do mês do livro do Charlie Donlea foi deixada para trás. Esse livro é com a história de duas meninas que foram raptadas em um dia, numa festa na beira de um lago. E algumas semanas depois, uma delas conseguiu escapar do cativeiro e voltou para casa. A Megan voltou. E um ano depois que ela voltou, que ela já está mais recuperada do choque, do trauma, ela escreve um livro que se torna um best-seller, contando tudo que ela passou ali durante o seu aprisionamento. Só que depois de mais de um ano, a Nicole, que foi a outra sequestrada, nunca mais voltou. Ninguém teve notícias da Nicole. E a história dela ficou meio que esquecida. Só que quem não esqueceu completamente dessa história foi a Lívia, que é a irmã da Nicole. A Lívia é uma personagem incrível. Como eu amei essa personagem. Ela é uma estudante de patologia forense. E a partir do momento em que ela descobre uma pista do que pode ter acontecido com a irmã dela, essa pista chega ali na sua mesa de autópsia. E é incrível. Essa personagem, o núcleo dessa personagem é muito bom. Eu gostei demais. O final desse livro, assim, tem um desfecho que eu não imaginava. Que me pegou totalmente de surpresa, mas foi uma ótima surpresa. Eu adorei. Não me passou pela cabeça aquele desfecho, aquele vilão. E é nítido o crescimento da narrativa do autor. O quanto ele evoluiu na sua narrativa. O quanto esse livro é melhor do que o A Garota do Lago. Que eu já tinha gostado. Razoavelmente gostado. Mas esse aqui eu gostei muito. Mais um thriller. Nossa, esse mês eu tava inspirada. O casamento do Vitor Bonini. Finalmente eu consegui conhecer a escrita desse autor nacional. Que todo mundo já ama demais. E agora também entrei pra esse time de fãs do Vitor Bonini. O casamento é um livro ótimo. Olha o reflexo batendo. É um livro bem grandinho. Mas eu li, assim, super rápido. Porque a narrativa é muito envolvente. Os personagens são muito bons. O detetive que ele criou aqui, o Bardelli, ele é excelente. Nessa história vai acontecer o casamento do Plínio e da Diana. E durante esse casamento vai acontecer um assassinato. O detetive Bardelli tá nesse casamento. Ele foi convidado pela família da noiva. Porque ele é amigo da família. E também ele tá ali a trabalho. Ele tá investigando um assunto de chantagem, de extorsão. Só que ele nem imaginava que fosse acontecer um crime ali dentro. E a partir desse momento ele começa a investigar também esse crime. Nossa, que livro. É muito bom. É muito incrível essa história. O final ia ser totalmente inesperado. Foi um tapa na cara. Eu não imaginava de forma alguma. Eu tinha certeza absoluta que eu sabia o que que tava acontecendo. Quem eram os vilões. Quem eram os mocinhos aqui nessa história. Mas fui enganada completamente. E fiquei muito feliz por isso. Porque o desfecho foi ótimo. Super recomendo esse autor. Já estou lendo o segundo livro do autor. Que é Quando Ela Desaparecer. O segundo livro que eu tenho, né? Porque eu acho que na verdade é o terceiro livro que ele lançou. E assim que eu terminar eu corro e conto pra vocês o que eu achei. E o último livro, mas não menos importante. Uma fofurinha de livro. Como eu falei na resenha desse livro pra vocês. Quando eu leio muitos thrillers, assim. Eu preciso de um tempo pra respirar. Então é esse tipo de livrinho que eu pego pra ler. Pra dar aquela acalmada, assim, dos meus ânimos. E não poderia ter escolhido melhor do que Lento de Cabeça para Baixo. Da autora Jo Platt. É publicado pela editora Roupo. Com o selo da fábrica 231. Esse livro vai contar a história da Ross. A Ross foi abandonada no altar. Então a vida dela desceu ladeira abaixo a partir desse momento. Ela entrou em depressão. Ela não tomava banho. Ela não se alimentava. Só comia porcaria. Ficava bebendo. E na frente da TV o dia inteiro. Então sua família e seus amigos ficaram muito preocupados com essa decadência. na vida dela. Até que o melhor amigo dela resolve dar um empurrão na vida dela. Tentar fazer ela se reerguer. E oferece pra ela a sociedade em uma loja de livros raros. E edições antigas. Em uma outra cidade. A alguns quilômetros de Londres. Ela fica meio receosa no início. Mas resolve aceitar esse desafio. Ela sabe que vai ser uma coisa nova na sua vida. Um novo rumo. Que ela precisa realmente daquilo. E ela aceita. E vai se dar muito bem. A gente vai acompanhar as novas amizades que ela vai fazer ali nessa livraria. Os seus companheiros de trabalho. O seu sócio. O Andrew. Que é um cara assim. Bem misterioso. Bem na dele. Só que muito gente boa. O Daniel. Que é o seu vizinho. Barbudo. Desgranhado. Esquisito. Que chega a primeira vez na casa dela. Dando uma notícia péssima. Horrível. Que vai acabar com. Abalar com as estruturas da Ross também. Mas é um livro assim. Extremamente cômico. Tem muitos diálogos engraçadíssimos. Muitas cenas que eu ria alto. Gostei demais desse livrinho. E recomendo para quem curte o gênero. Chiquilite. Uma comédiazinha bem leve. Bem gostosa. Vale muito a pena ler esse livrinho. Então esses foram os livros que eu li. Agora eu vou falar bem rapidamente dos filmes que eu assisti. Os filmes que eu assisti já eram preparação para o VEDA. Que está rolando aqui esse mês no canal. Então eu assisti quatro filmes. O primeiro que eu assisti foi Seu Filho. Que é um filme espanhol. Um filme muito forte. Muito pesado. Muito controverso. Ele vai contar a história de um pai. Ele é um médico de cirurgião. Que recebe a notícia de que seu filho. Um rapaz muito amoroso. Muito bondoso. Muito querido ali dentro da família. Ele foi espancado brutalmente na frente de uma boate. Por várias pessoas. Vários rapazes. E ele vai descobrir um por um. Quem foram esses rapazes que espancaram o filho dele. E vai se vingar. Mas não é uma simples história de vingança. É uma história muito pesada. Muito difícil de entender. As atitudes desse pai. A que ponto ele chegou. O extremo da loucura. Do desespero. Ele teve atos impensados. E não tem como voltar atrás. É uma história bem forte. São poucos que vão entender. Se é que dá para entender. É muito difícil falar sobre esse filme. Mas eu contei rapidamente o que eu achei dele. Mais aprofundadamente. Lá na resenha. Que os links estarão por aqui também. Outro filme é o Homem Irracional. É um filme do Woody Allen. Que tem no elenco a Emma Stone. E o Joaquim Fênix. Uma história assim muito divertida. Muito gostosa. Diferente do que eu imaginava. E com um final assim totalmente inusitado. Que eu adorei. Ele vai contar a história de um professor. O Abe Lucas. Ele é um professor de filosofia. Que chega em uma pequena cidade para lecionar ali na universidade. Só que ele está desgostoso da vida. Ele perdeu o encanto pela vida. Ele não sabe o que ele está fazendo ali. Qual é o seu propósito. Ele precisa se descobrir novamente. Para voltar a ter ânimo pela vida. Uma das alunas dele. A Gil. Que é interpretada pela Emma Stone. Primeiramente ela vai se aproximar dele. Por conta da sua tristeza. Porque ela acha aquilo tão romântico. Tão poético. E ela vai começar a conversar muito. Eles vão ter muitos contatos assim. Então ela vai se encantar pelo seu lado filosófico. Sempre filosofando sobre a vida. Devagando. E muitos pensamentos aleatórios. E ela adora isso. E a inteligência. A intelectualidade dele. Vai encantar ela. Até que ela vai se apaixonar por ele. E vai acontecer algo assim. Bem inusitado. Uma conversa que eles vão ouvir. Dentro de uma lanchonete. Que vai fazer o Abe. Que vai fazer o Abe. Criar um novo ânimo pela vida. E ele vai ter um propósito de vida. É uma coisa assim. Totalmente inusitada mesmo. Que eu não vou nem dar nenhuma dicasinha. Porque vocês tem que assistir esse filme. Pra entender o que eu tô querendo dizer. E depois me conta o que você achou daquele final. A cena do elevador. Que é ótima. Muito boa. Durante a Tormenta. É um filme espanhol também. Que tem o professor Alvaro Morty. No elenco desse filme. Durante a Tormenta. É um filme assim. Meio complicado de falar. Ele é um filme que tem viagem no tempo. Tem bastante drama. Ele vai contar a história de um menino. Que a vida desse menino se passa em 1989. Se eu não me engano. E ele vai ter uma ligação com a vida de uma mulher. Casada. Que tem a sua filha. Que mora na mesma casa que esse menino morou. Só que nos dias atuais. Por conta de uma tempestade de raios. Vai acontecer um... Como se fosse uma abertura de um portal. Eles vão ter um contato no tempo. Eles vão conseguir se falar. Conversar. Através de uma televisão antiga. A Vera. Acho que é a Vera o nome dela. Ela vai conseguir salvar a vida desse menino. Só que conforme ela tentou mudar o passado. Todo o seu destino foi mudado. E até que ela acorda em um momento totalmente diferente da vida dela. Onde ela não é casada. Ela não tem a sua filha. E ela vai ficar desesperada para retomar a vida que ela tinha. E ela vai ter que lutar para tentar descobrir como fazer. Para voltar no tempo. E mexer os pauzinhos ali. Para tudo voltar a ser como era antes. É um filme bem complexo no início. Você fica meio sem entender. Mas conforme a história vai correndo. Você vai entrando ali na trama. E é incrível o desenrolar. Eu gostei muito. O final desse fecho. Eu não esperava. Foi ótimo. Assim. Meio que eu suspeitava. Mas o jeitinho que terminou. Eu não imaginava. E gostei demais. Assisti também o Guardião Invisível. Que é outro filme espanhol. O Guardião Invisível. É um filme baseado em um livro. Que foi publicado pela editora Planeta. É uma história de serial killer. Vai contar a história da Maya. Uma investigadora de polícia. Ela é obrigada a voltar para o vilarejo. Em que ela nasceu. Em que ela cresceu. O que deixa ela muito perturbada. Porque ela tem muitos fantasmas enterrados ali naquela cidade. Muitos fantasmas do passado. Coisas que ela não queria desenterrar. E acaba inevitavelmente acontecendo na vida dela. Então além de lutar para descobrir quem é o assassino. Que está tirando a vida de meninas ali daquela cidadezinha. Ela vai lutar contra o passado. Contra lembranças que ela não gostaria de lembrar. E também contra uma das suas irmãs. Que tem um relacionamento muito difícil. Sempre teve um relacionamento difícil com ela. É um filme muito bom também. Eu gostei bastante. Ele tem um toquezinho de sobrenatural. Coisas místicas. Lendas místicas ali daquela região da Espanha. Que foi muito legal. Eu gostei demais. E super combinou assim com o clima da história. Um lugar bem úmido. Com pântanos e florestas. E muita chuva. Eu gostei demais mesmo desse filme. Todos esses filmes que eu falei já estão aqui no V da Netflix. Vocês encontram eles aqui na playlist da Netflix. Que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Beleza? Então esse foi meu resumo do mês de março. Nem tão resumo. Porque foram 16 minutos quase de vídeo. Muito tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me diz o que eu li que vocês gostaram mais. O que eu assisti que vocês mais gostaram também. Continua me acompanhando aqui durante esse mês todo. Que tem muito vídeo sobre filmes e séries. E alguns sobre livros também. Não esquece de dar aquele like esperto. Para ajudar na divulgação desse vídeo. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito. E é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.